Como é que é maltinha? Bom dia a todos Vamos fazer então hoje o nosso dia de abertura O dia mais esperado de todo o caçador de caça menor É a abertura da caça geral Quando abre ao coelho, ao perdiz, ao faisão Nas zonas onde os há Pronto, então vamos começar aqui com o nosso dia Hoje já chegámos muito atrasados Apanhámos um acidente enormíssimo na autostrada, na A1 Estivemos para aí 40 minutos lá parados Chegámos um bocado atrasados mas também não faz mal Vamos começar então aqui a nossa caçada Aqui assim por esta zona E desfrutar ao máximo do dia de caça Espero que vocês gostem do vídeo Desfrutem tanto como eu Subscrevam o canal Deixem o vosso like e o vosso comentário Um grande abraço para vocês Vamos, vamos, vamos Vamos lá. 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 , e finalizar, Vamos lá.